Vai c aproximar de 4 que vai conversar sequencial Senta, 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 senta Vai cavala, cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cavala Com a punceta da minha vela Vai cavalar Senta Vai, faz isso senta no pau de bandido Vai, vai, faz isso senta no pau de bandido Vai de quatro, 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 vai de quatro Vocês estão curtindo o Rupert de Espírito Santo, velho Cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-ca? Pega ela a maçarela, dá uma sura de piroca Pega ela a maçarela, dá uma sura de piroca Pra ela ficar falando com o R.P. é bom de foda Pra ela ficar falando com o R.P. é bom de foda Tá rebolando com a bunda no pau 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 Ela tá rebolando com a bunda no pau 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 Rebolando com a bunda no cauna, sentindo o seu nome Rebolaram o mingolim, rebolaram o pingolim Já que você tá carete, já que você quer mentir Bora a base Pode sonar, pode sonar, mas pirante R&D de Vila Velha tá aí Vai começar o espancamento Cheque dinheiro no bolso, é o novinho que é criminoso Que rouba trafic e mete bala, e pinta o cabelo de lama Rouba trafic e mete bala, e chama as puta pro conforto Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo, só tá sendo tu expulso Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 E na bunda por bater louca, desfalque, TGP Faz de conta que eu tenho 18 e joga bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga bunda no seu bebê Tão diferente, sorriso lindo, morena tatuada Se tu vai acabar comigo O cara de bandido e o cabelo disfarçado O bigode infinito e o matão de baseada Ai, 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 ai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peçada vai Cai, 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 cai Cai, cai, cai 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 Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xoxota Rebole e xota, rebole e xota Rebole e xota, rebole e xota Na minha piroca, na minha piroca 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 Vocês estão curtindo o terror de espírito Certo, não é o final pra este vídeo Boa, bota, bota, bota Bota, 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 bota Toma essa botada, gatucada Gatucada, gatucada, gatucada Violenta Toma essa botada, gatucada Gatucada, gatucada, gatucada Violenta Pede pra sentar de graça Ela me xingou, que vantagem Na uma sentada de graça, na uma brincada de graça Na uma mamada de graça, safada Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida, então toma Eu sou pinha chato Pode, 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 pode pra caralho Pode, 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 pode pra caralho Toma 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 cagueira Vocês estão curtindo o derroço de cima Olha ele olha ele é mesmo é o DJ Marcão Paisa, 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 paisa posição menina Doiga, 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 doiga Paisa, 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 Vamos novinha, toma teu melhor, essa é a hora do teu movimento Colografia pra toda novinha, ela faz guardadinho pra baixo Ela faz guardadinho pra cima Do quadragim, do quadragim, do quadragim Do quadragim, vai lá Do quadragim, vai lá Do quadragim, vai lá Do quadragim, pas de vibrantes Vocês estão curtindo o terror de espíritos? Agora eu quero ver o bagulho sério, hein? Vamo botar as mulheres pra dançar, eu quero ver, quero ver, quero ver, vai As dançarinas na frente, as dançarinas na frente, calma Ai caralho, eu adoro essa vida, tá ligado? DJ, DJ, ML, VMC, DJ, 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 puxa a tropa Tu desce, aquece a frente e sobe Aquece as costas, desce, 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 desce Puxa, 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 mano a dozarina faz Puxa, 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 mano a dozarina faz Fuzimenta O cabelo vai descendo, oi, joga o cabelo Desafia na esponcareca, oi, joga a peteca Calmozinha no joelho, oi, joga o cabelo Na dancinha do joga, joga, oi, joga o cabelo Desafia na pôda, não recebo no papo Desafia na pôda, desafia na pôda, desafia na pôda, desafia na pôda O cabelo está descendo, o cabelo está descendo, o cabelo está descendo, fica descendo, fica descendo Fica de quadro olhando para trás Vocês que estão mordidos, o terror de espírito sábio Tiberanha, próprio abelha, o suranho, o suranho Tanto é fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigo, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você paga no boquete Ela sabe que hoje é bem, o sol é o revampura Repro o baile de Vila Velha, na edição do bruxão Repro o baile de Vila Velha, na edição do bruxão Tanto é fazendo a posição, jogando assim Esse é o baile de Vila Velha, eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no mês Você tem um grau de Vila Velha, eu sei que tu conhece É um grau de Vila Velha, eu sei que tu conhece A conceitura da Vila Velha, eu sei que tu conhece Satana pira pago no chão 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 É bem que de Vela Velha, o brinque diferente Ela está o thousand cut, satana paga no chão Ela vem de ver e se eu linda me avê Vou tacar o pente, vou tacar o pente Tô passando de glocada na puta que é saliente Eu vou tacar o pente, eu vou tacar o pente Tô passando só de glocada na puta que é saliente Passando só de glocada na puta que é saliente Passando só de glocada na puta que é saliente Passando só de glocada na puta que é saliente Passando só de glocada na puta que é saliente Passando só de glocada na puta que é saliente Passando só de glocada na puta que é saliente Chutei o balde porra, separei de novo, to partindo por Mandela em busca de um balde novo Chutei o balde porra, separei de novo, to partindo por Mandela em busca de um balde novo Se eu to no Mandela de copo pro alto do nada, chegou só migar safadona Vocês estão curtindo o terror de espíritos Pau na buceta dessa safadona Pau, 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 pau na buceta dessa cavalona Pau na buceta dessa safadona Pau na buceta dessa cavalona Toma, 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 toma Tô correndo de lacina, correndo de cobre Todas elas querem me dar Só porque somos bandido Brota aqui no chapadão Só pra fuder comigo SD é mal O Zangão é mal Não te bota pra ralar Tem punkedote Tá com pau O KG é mal O Zangão é mal Não te bota pra ralar Tem punkedote Tá com pau Eu vou ralar Eu vou ralar Eu vou ralar Novo líder pra você Se tu ganhou Eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar Eu vou tacar Eu vou ralar Eu vou tacar Eu vou ralar Novo líder pra você Se tu ganhou Eu sinto muito Tu vai se fuder Desce vai Desce vai Chapada tu fica linda demais Desce vai Desce vai O KG que acha linda demais Ela veio de vestido Mas tá doida pra descer Ela veio de vestido Mas tá doida pra descer Desce 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 Deixa eu te acapar Vocês estão curtindo O Tentor de Espírito do céu Desce 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 Vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão Caça shotting, caça shotting, caça shotting Caça shotting, caça shotting, caça shotting, caça shotting Caça shotting, caça shotting, caça shotting, caça shotting Fica debatano com a mão no chão Deixa no ar pro cedão la reta A tropa ta com o tesão O trem já ta com o tesão Ta colocando tudo, 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 tudo nela Vai loucana, piroca, atradela Aê, putaria, RD de Vila Velha Só piquezinho, só putaria de bandido Vocês estão curtindo o terror de espírito sangue? Eu perdi ela Vem piranha pra Vila Velha, vem piranha Tá falando que me ama Mas amor de vagabundo é só na cama E não parar de besteira Para com essa ideia Olha só Quer, quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei Eu perdi ela Vem piranha pra Vila Quer me namorar É emocionada Vem piranha pra Vila Velha Eu já te falei Eu perdi ela Vem piranha pra Vila Velha Vem piranha pra Vila Velha Diz pra meu número que eu vou te encontrar Quem quiser me ver Liga pra mim Sabe meu número bem direitinho Quando tu quiser me ver É só ligar É só ligar Diz pra meu número que eu vou te encontrar Quem quiser me ver Liga pra mim Sabe meu número bem direitinho Tu sabe meu número bem direitinho Tu sabe meu número bem direitinho Tu sabe meu número bem direitinho Vem piranha pra Vila Velha Quer me namorar Não é emocionada Não é emocionada Eu já te falei Eu perdi ela Quer me namorar Não é emocionada Eu já te falei Eu perdi ela Quem pulha pra Vila Velha Pra nem Vila Velha Quem pulha pra Vila Velha Pra nem Vila Velha Vocês estão curtindo o terror de espíritos A partir de agora Vai começar a puta Puxa a tropa Gênero do Vene Ô Juliana O que tu quer de mim? Bota, bota, bota Bota, bota Nudem, bota Bota, bota, bota Nudem, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Com licença baixa Aproveita que ela tá baixada com a bunda no chão, vai na direção dela Super 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 acara dela Super 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 Caça do Сейчас Caça do Justiça Atenção mulher solteira Parma aí vai quando levar attractive indifigo rebona, 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 rebona Tô em Tupidão, tô em Tupidão Tô em Tupidão, tô em Tupidão Tô em Tupidão, tô em Tupidão Alô, alô, poderia falar com a tropa da Lolô? Eu consegui ver que o authoritarian Hino Brasileiro é de parte do chão no encontro Eu e o meu menor tá com a noxila nas costas Agora que na cintura eu troco, eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente, preparado e consciente A tropa do Serrão, te tira do cão, te levanta a mão Só tacar remetente, joga pistola pra cima Toga, joga, 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 joga Tropa, tropa do Serrão, te tira do cão, te levanta a mão Fumando, vendendo, lucando, bafurando com os amigos da boca Bucanas, água de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandida, ela joga confusa querendo me dar Ai, Calica, quer dar pois, amiguinho da boca Ai, Calica, quer dar pois, amiguinho da boca Ai, Calica, quer dar pois, amiguinho da boca Fumando, vendendo, lucando, bafurando com os amigos da boca Bucanas, água de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se importa que eu sou bandida, ela joga confusa querendo me dar Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Bucanas, água de bandido, a novinha tá louca Bucanas, água de bandido, a novinha tá louca Bucanas, água de bandido, a novinha tá louca Fumando, ficar padecendo o pau Vai descendo cabo, você tá vai descendo cabo это Vai descendo o cabuceta Acabou, acabou, acabou Tomei se cara padecendo o chão Pra vestir no chão Volta que eu contrai Volta que a batidinha que eu вкусiglo Trova, trova do cellão Relaxa, bebê Termina no meu plantão, vou botar ele Termina tá cheio de saudade de você Eleva aquela brava que tu gosta Tu gosta Pra ficar legal A gente bebe whisky full natural Quando bater a onda, tu senta no pau Me amarro quando tu rebota na moral Eu passo mal Só vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Só vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Sinto o corpo com a buceta, sento o santo baixo Só vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Desce com a xereca na peça, encarço no mato Só vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Se viu volume na cintura, ela se empolga, mas é sem reclame o bandido no matão Desce com a xareca, desce com a xareca, desce com a xareca, desce com a xareca na peça, encostando o matão Desce com a xareca, desce com a xareca, encostando o matão Se viu volume na cintura, ela se empolga, mas é sem reclame o bandido no matão Melhor tu bater a cordela se não te matou Ai 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 Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz quando da peça do pai Quando, quando da peça do pai Ai 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 Balança-Gloque Paulo samba, Paulo sábado Paulo sábado Balança, balança a Glock Bora mais Balança, balança, Glock A amostra se aspirando junto aqui Balança, balança, Glock Tente lá, tente lá, tente lá 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 Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Vocês estão perdendo o terror de espíritos É, é, é o Brani, pelo ceguimento Rosa, velho, 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 velho Não pego qualquer um, mas nessa droga eu tô facim Foi o tal do Lança, o DJ Brenin Bateu, o Tui, e na brisa eu falei assim Ô, ô DJ Brenin, soca, soca, tudo em que era Ô DJ Brenin, soca, soca, aí, aí Ô, ô DJ Brenin, soca, soca, aí Não pego qualquer um, mas nessa droga eu tô facim Foi o tal do Lança, o DJ Brenin Bateu, o Tui, e na brisa eu falei assim Ô DJ Brenin, soca, soca, tudo em que era Ô DJ Brenin, soca, soca, assim, assim É, é o Brenin, vem no segmento, vem no segmento De nove, a Patrizia fala, né, que tá me amando Vê se pode, e o coroja não quer, ela tá estudando Fim de semana, ela bota na favela Descontinando o panela pra sentar pra vagabundo E só não tem o que esses menão quer E a gente tá com tudo Vem jogando a tcheca, o Brenin que não presta Que mora aqui na favela, que fode com a vida Menina esperta, não me quis na antiga E hoje esmora pra saber que eu sou o alvo da vida Se hoje é dia de plantão, pego o melhor Jogo na cinta e desço pro baile Na orelha tá o balão, pego a raconte Brenin sempre forte, na mente a maldade E na mente a maldade E na mente a maldade Corte de bandir Que essa piranha gosta, quer fudir comigo Se frente de costa vai sarra no bico Então vem sua gostosa Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Vulcando as águas de bandido O plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido Romance proibida Navinha tá louca Se descobrem que eu sou bandida Ela joga confusa querendo me dar Vai, calica Queda pro Breninho na boca Vai, calica Queda pro Breninho na boca Vai, calica Queda pros amiguinhos da boca Tá gostar, gostar de fudir Botar no nome o meu agar Então brota na favelinha Você tá na pica Ouvido, o Breninho na festa clandestina O Breninho te patrocina Dá um whisky lança só pra ver ela jogar As suas charosas se recita Jamela, calcinha Quando vê os petecos Pertão de trita Corpito pra cima Então já que tu é bandida Nova xerê, carambi Candidava na pete dos gui Então já que tu é bandida Nova xerê, carambi Candidava na pete dos gui Então já que tu é bandida Já que tu é bandida, né? Já que tu é bandida Já que tu é bandida Mandei atingir as barricadas Lá do banco do gerente Sabadoche tem bailão Aquelas dois lá mais pra frente No pisote um like, viu? E no peito um jacaré Na cintura a gocada rola é zim de tene Na cintura a gocada rola é zim de tene No baile nós tumultua Você sabe como é Esse ódio de Breninho é chamativo de mulher Elas quer o vilão Ela quer o Breninho Senta na pica, mulher Elas quer o vilão Ela quer o Breninho Senta na pica, mulher Senta na pica, mulher Senta na pica, mulher Na novinha, espírito santo Tem fogo na xerê Fica doida pra fogueir Querendo putaria O Breninho é safadinho Passa sarrando nela Passa, passa com a Glock Roçando na chota dela Passa, passa com a Glock Roçando na chota dela O Breninho é safadinho Passa sarrando nela Passa, passa com a Glock Roçando na chota dela Para de mim, dá conselho Deixa eu ficar Manda logo se fuder Mulher quem por aí Piscou a xerê Cavando o Breninho O Espírito santo é o Breninho É o Breninho Não brota Não se esconde Troca tiro Pesado nós vai estar Na nossa favela É garantido Traficando E Nós Tana pra ninguém Tô lucrando Tô com o pente de ser Não foi à toa que eu me fomei na boca Mas de bobeira me apaixonei nessa louca Que obra de arte Essa bandida sem roupa Desce no chão doidona Esfregando a poupa Desce no chão doidona Com o dedo na boca Tenho risco e balinha A tropa pra me ensinar Mas tem que vir sem roupa Aproveita Que o pai tá bom Roda por 10 Caça dois de bucita Aproveita Pra descer no chão Ao som desse beat Do bem no faixa pita Do bem no faixa pita Desce no chão Desce no chão Desce no chão Oi pro bem no faixa pita Desce no chão Desce no chão Desce no chão Oi pro bem no faixa pita Pá de sozinha com o Breninho Furou a quarentena Doidona de paninho Imagina a cena Tá jogando pros faixas Doida pra fuder hoje Então é motelzinho Pra passar a pena Tee Tem vergonha, só quer sentar pros queimadão do mão Safadona, ela quer o Brenning que tá de peça na mão Tem vergonha, só quer sentar pros queimadão do mão Safadona, ela quer o Brenning que tá de peça na mão Vocês estão curtindo o terror de merda? Vai me dando xericado x3 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 Piscina pra elas dança pelada Casa de piscina pra elas dança pelada O GDKN é ruida e voada O MCRB é ruida e voada O GDKN é ruida e voada O GDK é ruida e voada O MCRB é ruida e voada ANDE CAR physjam ANDE CAR monge OINULA O BULLEN Elaгрan fudeu na brisa louca não da dupla ziajim Que é poder na brisa louca não dá tu paz e adi Desce com a xereca devagarinho, sobe com a xereca devagarinho Desce com a xereca devagarinho, sobe com a xereca devagarinho Faz a posição de quadro, empina pra mim Faz a posição de quadro, vem empinar pra mim Hoje o DJ Magão tá mandando um só beatzinho Hoje o MC Silveiro lança recebitezinho Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando, vai tomando Toca-me, 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 toca-me bucetinha Tama putada, tamo putada, tamo apagari Tama putada, tamo apagari Bota com a voz, bota com a voz, bota com a voz, um sentinho Bota com a voz, bota com a voz, bota com a voz, um sentinho Joga essa bunda, pra quem tu quer que te leve embora Joga essa bunda, joga essa bunda, pra quem tu quer que te leve embora Quero ver cê tá Quero ver cê tá Quero ver, caro ver cê tá Quero ver cê tá Quero ver cê taaaa O que é isso? O que é isso? Puxa o leque de cinco Puxa o leque de cinco Puxa o leque de cinco Puxa a tropa, o leque de cinco Vai botando a mão no chão Vai botando a mão no chão Vai botando a mão no chão Oi, quando ela vê bandido? Vou no chão, ficou de quatro Vou no chão, ficou de quatro Vou sentando, vou sentando Puxa a tropa, o leque de cinco Quatro elementos que fazem a vinga Fica bem maluca, chega de tensão Quatro elementos que fazem a vinga Fica bem maluca, chega de tensão Joga pro all 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 Tubos são fãs Joga pro all 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 Tubos são fãs DOLLA DOLLE 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 D Olha pra mim com a cara de safado, desce na vara Olha pra mim ficar de quartão, vem com a cara de safado, desce na vara Elas senta se acaba, vai descendo até o chão 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 Eu quero sentar pros criminoso, pro DJ do rebolo gostoso Tá caro, você tá dela 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 A caro, você tá dela Então tá caro, você tá dela Os amigos que te arrebentam Tá caro, você tá dela Os amigos que te arrebentam Tô jirekin, tô jirekin Dualcleretta com o menor doale de peça na monta com pet de teto Joga o jirequi, joga o jirequi, joga o jirequi, joga o jirequi Pega o cheiro com a fumeira, com o pane de cansa Na boca do frente de aberto Identidade Vila Velha, o cara que bota o couro Só putaria de bandido Eita bom, pifoade Quem é o frente da botaria? O DJ Reni, é Silvério do mundo Eu sempre me acabo Eu sempre me acabo Piranha, na onda mais, cima Ce que tá louco Piranha, tá na onda mais, cima Ce que você tá louco Senta, vamos Quica a voz Vai que você tô por cima e na rolo Senta, vamos Vai que você tô por cima e na rolo Tincavoço, pim, cabos, vitamuz infections Leg freudal Oxente, undrei os meus donos Ela vestiu a gira do Cachorro, Dodd 기억 O olhando da robic machines Pode, 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 só Não há forma Deixa eu Minnesota Tova agenda Isso interfonda Toma agenda Toma agenda Toma agenda Toma agenda Toma agenda Toma agenda Virabundinha, com brother Conhecendo E pira a bundinha pros criapena E pena, e pena, e pena... E pena nesse bunda Tá acabando a quarentena Ninguém quer mágica em casa Vai cavalar, cavalar, vai cavalar Vai, Cavana Vai, Cavana Vai, Cavana Name em bardo Onde eu já pirasa solto Onde eu havia esse pensinho de jeracob Só bichar a copa se 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 jeracob Vocês estão perdidos no Interfold Espírito Santo MD Silveio, só pelo progrede carente Volta no complexo que tu vai rodar na bola Volta aqui no complexo que tu vai rodar na bola MD, tu dá uma centavão, 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 centavão Acertada O MDÉ é to damma x4 O LAN é to damma x4 Simsem بين a piranha jogando a cara Ela bozada na favela ela me joga na cara Você tá pula 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 muna pula pula Você entra fora Volando e tô damma Bejando na minha cara Ela porta ligada em cima Mil jogando na cara Ele descida da praia MdW Você entra na minha cara Você entra na fara Pula pula muna pula Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai como down, 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 ela joga a buceta, 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 ela joga a buceta Desce, não desce, não puxa Sobe, cabaobe, cabaobe, cabaobe Temos que desce, no peça, no pás Sobe, capó, 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 capó Temos que desce, no peça, no peça, no pás Sobe, capó, capó, capó XML do VNFC terror de ter seu pênis Oh, 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 oh Terror de espíritas Seram, amor, amor, amor Descante dias, ganhei pra caralho Quero ver a peitar Fique pra nós, tá bom pra eu dar Deixar de ser incubada Que eles vão enlouquecer Só torta essa piranha que tem dentro de você Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Ritmado, cala-pixa Vamos nessa, vai De quatro, tu tem De quatro, tu tem De quatro, tu tem Ela faz um movimento que eu acho muito louco Ela joga a bucetinha só na onda e é do bolo Quer fuder, quer fuder, piranha, vem piranona Quer fuder, quer fuder, novinha, tu tá na onda Agaixa, caixota e toma, rebola, caixota e toma De ladinho tu toma, na onda da maconha Agaixa, caixota e toma, rebola, caixota e toma De ladinho tu toma, na onda da maconha Agaixa, caixota e toma, rebola, caixota e toma Vai, de ladinho tu toma, na onda da maconha Eu bafando lança perfume, ela olhando pra mim Eu bafando lança perfume, ela olhando pra mim Vou arrastar pro setor, vou acender o parquizinho Vou arrastar pro setor, ah, então vai O chão, um chapo, um chapo, um chapo Ele tem essa mania de fuder com carmezinho Mas quem sabe sou eu que a porra da buceia termina Me fode sem capa, tá tava na raba De quarta, de quarta, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando a pata Me fode sem capa, tá tava na raba De quarta, de quarta, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando a pata Ai, caralho, bom dia, meu amigo Olha pra quando eu tô descontrolado Eu me acho que as chias são antes, tudo que eu tô fazendo Bah, pode ir Bah, pode ir Bah, pode ir Agora, agora Vai começar a sequência da jogada Olha essa bunda que bate e não para Vai empolando, quero te ver dançar Bate a dança Toma, 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 toma 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 De novo c pain com a posição Larga ele tem me dar holografia Quington na puna eu fico no gosto da religião Quingando a puna, venha a PIN, choir na puna da pinta Não PARA NÃO BATAMÉ IMPINO PRA MÍ Só me xaraca de vaga ali Só me xaraca de vaga ali Eu sou de DMT, seu velho Perro de espírito, cérebro Toma cerveja T3, ML2 Toma cerveja T3, ML2